A Palavra de Deus Eu tenho certeza que muitas das coisas que nós passamos na vida Vai ser resolvida através de estudar a Palavra Eu gosto muito da analogia que nós temos De uma pessoa que come só por um dia E depois decide que pode sobreviver 20 anos Nós sabemos que isso basicamente é impossível Então porquê que nós tratamos a nossa vida espiritual da mesma forma? Nós lemos a Palavra uma vez por semana Se calhar em um mês nós abrimos a nossa Bíblia Mas nós aprendemos através da Palavra que nós temos de ser E temos que nos virar estudantes da Palavra de Deus E como o pastor Eugênio também iludiu Que nós vamos estudar a Palavra de Deus para a eternidade Para perceber quem Deus é E quem nós somos através da revelação da Palavra de Deus E é claro que a Palavra também nos traz a realidade Que Jesus deu a vida a Deus para nos trazer salvação Então a Palavra é uma história só Que nos aponta a Cristo E o facto que Ele nos conecta de volta com Deus Mas quais seriam os desafios que nós como cristãos vamos enfrentar? O primeiro é a leitura O facto que nós temos que separar tempo para ler a Bíblia Eu sei que para muitos de nós é muito difícil até de ler Mas eu queria dar uma forma diferente de pensar em ler a Bíblia Leia a Bíblia como se fosse outro livro Nós não tratamos a Bíblia como se fosse outro livro Mas nós também lemos outros livros com muito prazer Mas quando chega o momento de ler a Bíblia Nós até parece que é um desafio que nós não queremos enfrentar Que é um momento doloroso Mas nós temos que saber que a Bíblia literalmente é uma história É uma história que envolve a nós Mais a Deus e o Filho de Deus e o Espírito Santo Mas envolve a nós também Então para nós entendermos mais Nós temos que ler mais E não só ler Mas também o segundo ponto Estudar a Bíblia Nós vemos que Paulo Quando escreve a última carta para o Timóteo Ele está na prisão Igual, da mesma forma que o pastor Eugênio Iludiu Ele disse para o Timóteo Que se tu puderes, por favor Mande para mim os livros Que eu tenho em casa Que eu preciso ler enquanto eu estou aqui Imagina um homem Que supostamente sabia que ele ia E estava no caminho à morte Porque ele ia Através do Empero César Ser julgado E provavelmente morto Porque ele estava servindo outra pessoa Jesus Cristo E a lei do tempo Era que ele tinha que servir A César Só que nós vemos Que ele estava tão dedicado a estudar a palavra Que até em prisão Na prisão Ele queria ler mais Da palavra de Deus Mais do Velho Testamento Porque no tempo era só isso que ele tinha Não só estudar a palavra Mas buscar a glória de Deus Isaías 4 A 42 Versículo 8 Nos mostra Que através da palavra de Deus Nós vamos buscar E ele revela a glória a Deus Isso são alguns dos pontos Que nós temos Que nós temos que seguir Para ser teólogos Agora O que é ser um teólogo? Primeiro teólogo Nós sabemos que é uma palavra Da origem grega Teó Sendo Deus E depois Logos Sendo a palavra Então estudando a palavra Na verdade Eu acredito que nós somos todos teólogos E nós temos que estudar a palavra Porque nós temos que aprender Mais de Deus E da mesma forma No quarto ponto O pastor Eugênio Disse que nós temos que ser humildes Quando nós lemos a palavra Sabendo que aquilo que nos acrescenta Aqui nesta terra É para mostrar para os outros Quando nós aprendemos algo da palavra É a nossa responsabilidade De ensinar Aqueles pontos para os outros Porque da forma Que a palavra É a luz para os nossos pés Também vai ser a luz para os outros E porquê que nós temos que estudar a palavra? Porque nós estamos chegando no tempo Se nós não conhecemos a palavra Nós não vamos estar preparados Para a vinda de Jesus Cristo E isso é muito importante Como cristão Focar nisso aí E claro O quinto ponto É a oração Deus nos dá a forma De falar com Ele Sobre os homens Nós não devíamos falar De Deus Para os homens Se nós não conhecemos a Deus E a melhor forma De conhecer a Deus É através da palavra E nós como cristãos Temos que investir Em ir para a igreja Não só ir para a igreja Mas participar do pequeno grupo Porque nós vamos fazer Aquilo que é fundamental Que cresceu a igreja No século I Depois da morte de Jesus Que foi Encontrar em casas E estudar a palavra E compartilhar aquilo Que vocês aprendem da palavra Então leve esse momento Para estudar a palavra de Deus E conhecer mais de Ele E é claro Tem muitos mais pontos Que o pastor Eugênio deu Tem a volta de nove pontos E ao fim deste vídeo Vocês vão ver Quais são os pontos Entre quem nós devemos fazer Para crescer como teólogos O que é que nós Podíamos fazer? É a pergunta que eu queria fazer Para vocês Para criar fome Para estudar a palavra O que é que nós devíamos Como crentes Fazer a nossa volta Para criar a fome Eu tenho certeza Que vocês estão passando Por muitas coisas Muitas tribulações Muitas lutas E é na palavra de Deus Que nós vamos encontrar As respostas da vida E é isso Que nós devíamos fazer Então como é que nós Podemos criar a fome? Quando a pessoa está com fome Ele faz de tudo Para ter aquilo Para comer Eu acredito que nós Muitos de nós Estamos num estado De fome espiritualmente Então abra a sua Bíblia E cria formas De saciar Essa fome Então o que é que nós Podemos fazer Praticamente O que é que nós Podemos fazer Para criar fome Para ler mais a Bíblia Segunda pergunta Qual são os benefícios De estudar a palavra? Eu sei Não só para a nossa vida Mas para as vidas Da nossa volta Ajuda muito Quando tu podes Encorajar alguém Ou trazer uma palavra De exortação Para levantar o irmão Que está embaixo Mas também a nós próprios Então quais são os benefícios? Eu citei uma Mas vocês também Como grupo Deviam citar E qual Quem é a razão E o centro De estudar a palavra? Por que é que nós Devíamos ser teólogos? Porque tem muito a ver Com a nossa vida Até o próprio ateu É um teólogo Por quê? Porque ele lhe diz Duz a própria ideia De Deus E nós como crentes Temos que criar E formar A verdadeira Identidade de Deus Para expor A identidade de Deus Aos homens É o nosso trabalho Indo para a terra Pregando o evangelho E mostrando o amor de Deus Então Nós estamos encarregados Para fazer isso Então quem E por que Deus é o centro? Eu queria que vocês discutiam Podem discutir isso No vosso grupo E depois também Lerem as passagens Que foi dado Pelo pastor Eugênio Eu espero que vocês Tenham um bom tempo Estudar O que é que é ser um teólogo Que Deus abençoe vocês E tenham uma boa semana E aí E aí E aí E aí E aí Amém.